O que garantia a continuidade, agora sem semente a hora que morreram as outras não tem mais semente para nascer. Ainda tem uma jovenzinha, mas tem poucas mudas mesmo, pequenas. Capim colonial nunca foi dessa área aqui, entendeu? Tudo de mal, né? E o capim só cresce onde bate sol, onde tem sombra ele não cresce. Não é problema. Começou tiraram a mata, tiraram a mata ao redor. Eu plantei aqui mais ou menos uns doze pés de cedro, entendeu? Mais ou menos uns dez pés de peixe, umas oito barrigudas. Plantei outras árvores aí também, como imbaúba. E o cidadão da casa lá veio e arrancou. Ele arrancou, entendeu? E falou que tantas que eu plantasse, ele iria arrancar de novo. Aí em seguida passou a ser, entendeu? A primeira ser que ele passou aqui é precária. Ele botou dois fios de arame, esse daqui e um outro aqui. Aí agora uns quinze, vinte dias atrás, ele veio e deu uma reforçada. Já preparando o golpe? Ah, tá sim. E a responsabilidade aí teria que ser de quem? Vamos, né? Vamos. Nós temos muita dificuldade aqui. Eu nem gosto muito aqui. Eu não gosto muito de casca는데. A chumada do aterro vem bem na cabeceira da na cidade. Se querem ver até onde eles se aterrubaram